E aí galera, voltei com mais um vídeo de Minecraft E esse vídeo eu vou mostrar a minha casa como tá ficando, né? Tá ficando muito legal E pode ser um dos últimos vídeos que eu vou fazer aí de Minecraft É... Porque vai ter outros jogos mais legais, ó Oh, 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 oh Passando os botões aí Oh, 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 oh Ou não Eu posso continuar É... Assim, porque tem um jogo aí que eu vou também colocar pro canal Que é Crazy Reels É um jogo muito legal Que acho que vocês vão gostar também Olha o Creepy Olha lá na frente Caraca, o Creepy tá andando pra cá Deixa eu matar ele aqui O Creepy ali pra ver Vai descer de flechada Acho que eu não tenho não Ah, deixa pra lá Tem um aranha Vamos lá Bom, vamos lá Mostrar como tá a minha casa Já aqui eu fiz Aumentei isso aqui, ó Ou ainda posso aumentar mais pra lá Isso aqui tá muito legal Pera aí Pera aí Vamos subir agora Essa parte aqui, ó Também Eu vou ampliar, ó Aqui eu vou ver o que eu faço Tem aqui E... Aqui Aqui fechou É Vou ver o que eu vou fazer E lá em cima é só Um... Ponto Tipo assim Pra você ver Visualizar melhor o lugar Essas coisas Deixa eu ver Aqui Aqui Vai, vai, vai Olha Vamos até Vamos até subir aqui Mais um pouco E aqui Vamos lá Caraca Vamos lá Ou talvez eu Ainda continue fazendo Porque eu não sei Se o que vai É... Eu sei lá Fazer Porque eu não Assim Jogo Porque ainda não chegou Blazor Brin Não chegou mais nada E também tem essa Coisinha lá De Pokémon GO Que vai chegar Caraca Eu vou instalar na hora Vou ver se eu trago Também pro canal Pokémon GO É... Pra pegar Pokémon, né Vou ver aí Como vai ser Mas talvez Eu pegue Talvez Não Deixa eu pegar mais Aqui Tem mais Muito alto isso aqui Mas isso aqui Só vai chegar Mais perto Quando chegar Nas nuvens Aí aqui Fica mais próximo Então o máximo Parece que nas nuvens Deixa eu Depois eu subo aqui Pra ficar mais rápido Pera aí Já sei Eu tenho uma ideia Sobe, sobe Ah, perdimento É de uma vida Vamos lá Eita aqui Opa Pulei Pronto Ah, deixa eu Botar essas escadas aqui Isso aqui Toque 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 Vamos lá Caraca Ali tem um negócio Ali meio estranho Ah, não Ah, não É só Vai demorar Eita Fiz besteira Aqui Fiz besteira Ah, não Caiu Ah, deixa pra lá Vamos dar uma subida Aqui Vamos dar uma subida Aqui mais Caraca Não, não Peguei um bloco Pesteira aqui Economiza mais Vamos lá Mais um pouquinho Sobe Sobe Aqui Ai, quase 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 Eu ia caindo Caraca Caraca Ainda tem mais Vamos botar mais Esse restinho aqui Acabou Ah, eu tenho mais Aqui Tenho muito Outro ou talvez eu ainda continuo com a série né que eu tô fazendo aqui a última aqui praticamente caraca ali tá cheio de zumbi e eu não sei se vocês viram que vai lançar também o novo jogo de minecraft é é o aventura eita caraca meu aventuras assim no tipo aventuras que você vai fazer no mundo de minecraft aí mas eu acho que só vai lançar pra xbox eu acho que vai lançar pra xbox aí não vai ter pra celular mas eu não sei se tiver que não baixar não porque eu não ia continuar com a série tudo bem tudo bom só vou continuar com minecraft mesmo cara continuar com fazer outra série aí é fogo que blaze off não tá chegando tem nada de bom assim pra fazer mas eu tô fazendo mais pra gente né galera vou ver se eu amplio os meus vídeos 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 de minecraft mais pra cá 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 o 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 eita aqui tá mais um pouco mais longe o o eita de uma doideira a não tá caindo todos os blocos que eu quero todos os blocos que eu preciso to caindo Ah, não Ah, praticamente já acabou os blocos Que eu tava usando Deixa eu fazer mais coisa aqui Que não sei se tem mais coisa Deixa eu mostrar aqui Isso aqui Ah, já mostrou praticamente Quatro tudo Bom, então é isso aí, galera Era isso que eu tenho pra mostrar Assim Aqui eu ampliei a minha casa e aumentei mais E... Deixa eu ver aqui uma coisa É... Ah, peraí Já que eu já sou ali O vidro, eu acho que eu deixei o vidro aqui É, peguei vidro Ah, já que eu tenho aqui, então vamos lá trabalhar um pouco mais No vidrozinho Ó, a picareta aqui já tá cobrada A picareta aqui já tá cobrada Tá pegando todinha já Uau Ah, quebrou Mas eu tenho Eu acho que eu não... Eu tenho de ferro Ferro é melhor É melhor Caraca Vamos ampliar mais aqui pra quando entrar o sol E aqui Deixa eu fazer mais por aqui Ah não, a areia Oh, terra Areia Ah, não acho melhor terminar por aqui Essa parte aqui, tá bom Tá bom Ah, essa parte aqui Eita Botou uma tochinha aqui Uma tochinha aqui Pronto Bom, galera Então é isso aí Que eu tenho pra mostrar Espero que vocês tenham gostado Curtam, se inscrevam Falou, galera Fui Tchau 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 Tchau